Quero tanto aos olhos teus. Quero tanto aos olhos teus, como o céu quer as estrelas. Quero tanto aos olhos teus, como o céu quer as estrelas. Adoro essas feições belas, como um crente adora Deus. Desde a hora em que te vi, minha alma anda presa à tua. Desde a hora em que te vi, minha alma anda presa à tua. Como eu ando atrás de ti, anda o sol atrás da lua. Como eu ando atrás de ti, anda o sol atrás da lua. Se um dia o sol se apagar no infinito dos céus. Quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus. Quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus. Vai. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto